E aí meus amigos, tudo bom? Sou Robson Guimarães, cantor e guitarrista e também youtuber. Vou mostrar um pouco aqui do meu trabalho, tocar um pouco para vocês aqui. E agradecer também ao pessoal da Escritaria de Cultura do Estado do Maranhão, a Leal de Irblanc, que vem ajudando os músicos nesse período de pandemia. E vamos de música, fazer muita música aí para vocês. Valeu! E aí 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 Música 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 Música